Bom, vamos terminar esse nosso projetinho, isso aqui é a última parte. Eu dei uma alinhada no código nessa noite aí com um amigo meu. A gente definiu aqui, ó, o meu conhecimento em Python, mas muito iniciante, tá? Então, só explicando pra vocês aqui, deixa eu... As definições ficaram todas em cima depois da importação das bibliotecas, que são esses from import. Então, as definições ficam aqui, tudo que for next overlay tá aqui, take a picture e new picture. Lembra que tava meio transparente? Era devido a esse alfa aqui, 128. Agora não vai tá mais transparente, tá tudo funcionando, tem que tá funcionando perfeito. Então, a gente vai rodar o código pra ver. Quando eu rodar o código, vocês vão ver a última foto que eu tirei. Então, sempre vai tá a última foto lá, mostrando o que acontece. Então, vamos rodar o nosso código. E pra rodar o nosso código foi bem simples. Deixa eu salvar aqui. Eu vou fechar. Eu abri o terminal aqui. E aí eu escrevi um código em texto. Então, a gente pode, devido aos outros vídeos que a gente fez, a gente pode inserir pra ele executar esse comando assim que iniciar o sistema. Lá dentro de profile. Então, o código é esse aqui, python 3.7. Aí a gente entra no nosso diretário, alcimp. Aí vem o arquivo alcimp.py. De python, né? Então, vamos executar ele e vocês vão ver o que acontece. Abriu aqui a câmera do... Ó, essa câmera aqui, ó. Câmera do Raspberry. E aí a gente vai apertar o botão de overlay. Aí, ó. Agora ficou legal, ficou? Vamos tirar uma foto. E aí vai sempre ficar a última foto ali, quando for tirar mais outra. Por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui de... De barba. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí vai ficar minha fotinha de barba aqui, tá vendo? Vai ficar aberto. A gente pode colocar em tela cheia isso, né? É que eu não coloquei a resolução toda, mas a gente pode colocar. E aí ele vai ficar na tela cheia. A gente pode esconder a barra aqui, ó. Depois eu vou ver como esconder a barra, mas dá pra deixar ela invisível. Acho que é isso. E aí é simples. Você vai lá e tira mais uma foto. Se for uma tela touchscreen, você clica ali. Tirar uma foto. E aí aparece a gente aqui de novo. Pra tirar outra foto. Vou tirar uma foto aqui desse chapéu de cowboy. Acho que com o chapéu mais perto, né? Ficou um chapéuzinho. Parecendo o chapéuzinho de festa junina. Vamos escolher outro. Vamos escolher outro. Esse aqui. E aí você pode colocar isso na sua festa aí e se divertir, cara. Alugar essa máquina. Sei lá o que você pode fazer. Aí você vai sozinho agora. Por exemplo, ali, ó. Eu te vi meu consagrado. Você pode mudar aquela fonte. Mudar o fundo desse painel. Tudo através lá do nosso código, né? Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo curtinho, mas é só pra mostrar o final. Como ficou. Se vocês precisarem do código, vai estar lá na descrição do vídeo do YouTube. Então dá uma olhada lá. Que o código vai estar lá. E se você tiver mais algum projeto pra gente fazer, deixa aí nos comentários. Que eu gostei bastante desse. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Até amanhã. Um abraço. Tchau.